Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais. Vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste do conteúdo. Na aula de hoje vamos resolver esta questão. As transformações que a matéria sofre podem ser classificadas em dois tipos de fenômenos, dependendo do dano que provocam em sua estrutura íntima. Quando a transformação altera a estrutura íntima da matéria, o fenômeno é químico. Porém, se a modificação for mais branda, não alterando a estrutura íntima da matéria nem formando novas substâncias, no meio o fenômeno será classificado como físico. Então, basicamente, funciona assim pessoal, se são criadas substâncias novas, é o fenômeno químico. Se não são criadas novas substâncias, mas apenas existe ali uma alteração no formato. Por exemplo, se pegar um papel e rasgar dois pedaços de papel, não quer dizer que você tem uma substância nova, é apenas o formato que você alterou. Você pode quebrar uma mesa, uma cadeira, um copo, isso não está transformando uma nova substância. Agora, quando você tem reações químicas, tipo a combustão, você coloca o papel no fogo e ele queima, sai uma fumaça. Aquela fumaça não estava ali antes, é uma nova substância que foi gerada. Então, quando isso acontece, você tem um fenômeno que é químico. Considerando as definições de fenômenos físicos e químicos, qual é a relação entre o fenômeno citado e sua classificação? A letra A diz o seguinte, ao entrar em contato com o sangue do ferimento à água oxigenada, H2O2, se decompõe produzindo água e liberando o gás oxigênio. Aqui estamos falando de uma reação química, a reação de decomposição, que é responsável pela formação de uma espuma esbranquiçada sobre a superfície chamada de efervescência. Isso é um fenômeno físico. Aí não, aí está falso, professor. Porque tudo que foi dito aqui, estava representando um fenômeno químico. Você tem, vamos colocar aqui na letra A, a gente tinha H2O2, ela foi decomposta, passou por um processo de decomposição, formando água mais o gás oxigênio. Então, ocorreu essa reação química aqui, porque houve a formação de produtos. Antes você tinha ali um reagente, esse reagente sofrendo a reação de análise ou decomposição, teve a formação de produtos na reação, que são diferentes do reagente. Então, isso era um fenômeno químico. Então, vamos marcar falso aqui, a letra A, esse F aqui, é um F de falso, tá? De incorreto, não um F de fenômeno físico. Então, vamos marcar aqui um falso. Letra B. Ao fim da sua longa jornada, Casemiro começou a se sentir como aquela velha, começou a se sentir como aquela velha cerca de arame de sua fazenda, enferrujando pela ação da natureza. Isso é um fenômeno físico? Bom, pessoal, vamos lá. A cerca de arame, ela é feita ali de ferro, né? Então, na letra B, a gente tem o ferro que reagindo com o oxigênio, ele vai produzir o óxido de ferro, F2O3, que é a ferrugem. Isso aqui, ó, é a ferrugem. Ferrugem. E o que que acontece, pessoal? A equação vai estar balanceada se a gente fizer isso daqui. Aí, beleza. Essa ferrugem aqui, ela foi formada a partir da reação do ferro com o oxigênio, tá? Então, nós temos novamente reagentes e produtos na nossa reação. Logo, a letra B também está falando de um fenômeno químico, e aqui falou que era físico. Então, está errada essa afirmação, tá? A C fala que naquela linda noite, a menina, sentindo-se tocada pela beleza da luz, encheu seus olhos com os raios refletidos na superfície da lagoa. É um fenômeno, e agora era físico. Falso também, esse aqui é um fenômeno físico, tá? É um fenômeno físico, que é a reflexão ali das luzes, tá? Na lagoa. A chuva caiu intensamente pela madrugada adentro. E nas primeiras horas do dia, a população daquela cidade histórica percebeu a corrosão que ela tinha realizado nas estátuas de mármore, fenômeno químico. Aqui sim está correto a letra D. A reação de corrosão é uma reação onde você tem uma oxidação. Corrosão é a mesma coisa de falar oxidação, que é quando você tem um aumento de NOX. Quando a variação de NOX, ela cresce, tá? Quando existe uma variação de NOX para cima. E sempre que tiver uma reação de oxidação, uma reação de redução, oxirredução, né? A gente fala que é um fenômeno químico, tá bom? Então, a letra D já é a correta, mas vamos dar uma olhadinha na E. A temperatura daquele dia havia caído bruscamente sobre as montanhas e a mãe natureza sofreu seus efeitos. Os lagos da região ficaram todos congelados, mudança de estado físico da matéria, né? Como uma grande pedra de gelo. Aí aqui falou que é fenômeno químico, mas mudança de estado físico é fenômeno físico, tá? Quando você tem, por exemplo, solidificação, que é o que aconteceu aqui. A condensação, niquefação, vaporização, que pode ser ebulição, evaporação ou calefação. Sublimação, a fusão, todos são processos físicos, mudança de estado físico da matéria, são todos fenômenos físicos e não químicos, tá bom? Então, a letra D é o gabarito para essa questão e nós terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado da videoaula, espero que tenha compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você precise de cursos preparatórios para a ENEM, vestibulares e também concursos militares, o link dos cursos do Estuda Mais estão na descrição. Se você precisar de ajuda na resolução de questões de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que também está aqui na descrição do vídeo. E aí 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 E aí